Que a minha esse movimento não encaixava. Até que eu aprendi a seguinte analogia. Você pode pôr as mãozinhas aqui no lateral. Bem aqui, ó, próximo às suas orelhas. Você pode me ver de ladinho, tá vendo? Você tá bem próximo às minhas orelhas. Imagina que esse movimento sai do meu pescoço. Lado e lado. Lado e lado. Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante. E a minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do velho. Pezinho ao lado do outro, corpinho relaxado. Agora você é minha, o que ficou de lá pra fora não importa mais. A mãe, gente, quem é mãe tem um poder especial. E pode a criança tá berrando. Pode a criança tá assistindo desenho. Pode ela tá jogando brinquedo. Ela consegue desligar o que é da criança ali e focar no que ela quer focar. Então se você for mãe e tiver criança na sala, fazendo barulho, foca aqui em mim e tá tudo bem. Outro negocinho pra eles brincarem e tá tudo bem. E você que tem às vezes marido, alguém que passa, avisa. Gente, ó, esse aqui é meu momento, tá? É meu momento. E se você, por exemplo, não for mãe solo, tiver um marido pra deixar a cria, né? Você pega a sua cria linda e fala, mozão, essa cria maravilhosa que você me ajudou a fazer sua vez de olhar um pouquinho, porque agora é meu momento. Respira, solta o ar, semiflexiona o joelho. Vamos lá. Hoje é dia de dançar livremente. O que seria isso? Vou colocando movimento na música e vocês vão te seguindo, mestre. Vocês vão me seguindo, só isso. Aí a gente vai usar movimentos da base. A gente vai usar bolinha, porque eu quero usar bolinha. A gente vai usar batidinha. A gente vai usar mais movimentos. Então eu paro, mostro os movimentos e a gente faz na música. Pathy, se eu não conseguir de primeira, se eu tiver que chegar pela primeira vez, não vai conseguir mesmo de primeira. Alguns você vai conseguir, outros vão ficar estranhos, mas você precisa repetir pra que eles fiquem bons. A repetição é o poder. A repetição vai fazer com que eles fiquem cada vez melhores. Respira. Solta o ar, pega e volta. Pega e volta. Respira, solta o ar. Relaxa o joelhinho. Gente, eu acho que essa roupa nude minha, vocês me viram um monte de vezes com ela, né? Mas é que eu adoro ela. Ela tipo, ou ela tá pendurada no varal secando, né? Depois que eu fico suando nela. Ou ela tá preparada ali pra pôr no meu corpinho. Relaxou, ombro pra trás e pra baixo. Ombro pra frente e pra baixo. Relaxa. Pode ser que extraie os teus costas, tá tudo bem. Pézinho paralelo aqui. Olha, volta. Olha, volta, acorda a coluna. Respira. Respira. Muito bom. Relaxa. Relaxa o pescocinho. Deixa ele vir aqui pro lado. Relaxa, relaxa. Ai, que gostoso. Respira. Mãozinha. Troca. Olha, olha pra baixo. Olha pra cima. Olha pra cima. Lado frente e lado trás. Volta. Respira. Mãozinha. Mãozinha. Aperta, amassa o pãozinho. Outro lado. Amassa o pãozinho, amassa o pãozinho. Muito bom. Relaxou. Põe mãozinha na cintura. Põe mãozinha na cintura. Um pezinho à frente. Cinco vezes pra um lado. Cinco vezes pro outro. Alonga atrás. Ai, puxa, puxa. Se precisar, põe a mão na parede. Apare em algum lugar. Ai, que delícia. Andei fazendo os agachamentos, avanços esses dias. Pra quem não sabe, isso é exercício, gente. E... Tô dolorida. Exercício tem que fazer parte da sua rotina diária. Tem que fazer parte da sua vida. Dançar. Caminhar. Porque você não foi feita pra ficar parada. Seu corpo, ele foi feito pra se movimentar. E a falta do movimento, gente, gera... Depressão. A falta de movimento. Porque quando a gente tá fazendo atividade física, a gente libera hormônios responsáveis por sensações de prazer, de felicidade, vontade de viver. E quando a gente não tá fazendo atividade, tá muito paradinho, esses hormônios entram em falta. São uma das razões, tá, gente? Pode ter várias razões. Várias outras razões. Ai, você é tão gostoso fazer isso. Acho que eu já passei de cinco. Ai, 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 ai. Respira. Solta o ar. Ui, ui, ui. Desequilibra ou volta? Ai, 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 ai. Tô dolorida. Ah, que beleza. Quando você começar a dançar pelas primeiras vezes, que você fizer um movimento assim, você vai acabar se sentindo dolorida, é normal. É que dançar pra mim, se tornou algo muito natural. Então, pro meu corpo, não é mais desafiador. Eu não me sinto mais dolorida, que nem eu me sentia quando eu comecei. Ou quando eu fazia movimentos muito novos. Então, eu experimento desafiar o meu corpo de outras formas. Formas que eu conheço da educação física. Calistenia, que são exercícios que a gente faz com o peso do próprio corpo. Ou então, com aqueles pesos que a gente tem em casa, sabe? Um galão de sabão líquido, um detergente, pra usar de pesinho. E aí, eu desafio o meu corpo dessa forma. Então, pode ser que você esteja desafiando o seu corpo com a dança do ventre, que seja uma atividade física nova, movimentos tudo novo. Você vai sentir dor abdominal, glúteo, pernas, às vezes panturrilha, braço. É normal. Você vai sentir dor nessa musculatura das costas. Ó, continua aqui comigo, tá? Transfere, transfere. Você vai sentir dor aqui nessa musculatura das costas. É totalmente normal. Totalmente natural, gente. De verdade. Porque... Respira. Porque esses movimentos são muito novos pro seu corpo. Vamos lá. Ó, postura. Posso usar a pezinha aqui. Posso usar a pezinha aqui. Posso usar aqui. Vou colocar onde fica mais confortável. A distância maior é a distância que tem meus quadris, meus ombros. Não vou usar aqui. Por quê? Gente, aqui não fica legal. Aqui não é pra usar pezão lá, largadão, pro lado. É aqui, ó. Tá bom aqui. Tá vendo? Daqui, eu consigo fazer os meus exercícios. Consigo fazer minhas ondulações. Meus tremidos. Não preciso ampliar muito. E eu sinto. Tem pessoas que ficam confortáveis, ficam bem com o pezinho muito junto. Quando eu junto muito meu pezinho, gente, meu joelho, minhas pernas, elas começam a fazer isso aqui, ó. Não sei se vocês já foram na praia alguma vez e voltaram com as pernas assadas e ficar batendo uma na outra, assim. É isso que acontece comigo quando eu tô com o pezinho muito junto. Então, eu tenho que deixar meu pezinho meio aqui, ó. Pra ficar confortável pro meu corpo. E você vai encontrar o seu confortável. Joelhinho. Ele pode ser relaxadinho. Vou mostrar pra você. O joelho nem pra frente, nem pra trás. Ele vai ficar relaxadinho aqui. Tá vendo que ele tá relaxado? E ele relaxado, eu tenho possibilidade de alternância. Posso transferir peso pra um lado e pro outro. Porque o meu joelhinho, ele está relaxado nesse momento. Então, joelhinho relaxado. Quadril. Nem é feito Michael Jackson, nem chuchuca. Encontra o meio termo aqui. Encaixa quadril. Sustenta abdômen. Eu não quero que você fique aqui, ó. Aí você fala, ô meu Deus, que barriga gigante. E nem é barriga, barriga, né? É falta de postura. Pois é. A maior parte das pessoas que eu conheço não tem barriga, barriga. Tem uma falta de postura. Porque se arrumar postura, a barriga, ó, vai embora. Então, ó. Encaixa quadril. Ativa abdômen. Pra ele ficar durinhozinho. Mas não precisa ser contraído totalmente. Você ativa ele. Ativa pra ele ficar durinho. Um pouquinho. Não precisa contrair muito. Porque se você, às vezes, contrair muito, você até prende a sua respiração. Só ativa. Peito pra fora, ombro pra trás e pra baixo. Levanta a queixa. Ombro pra trás e pra baixo. Como que eu sei a medida certa? Imagina que aqui tem um espartilhozinho. E você tem que puxar esse espartilhozinho pro ombro ficar pra trás e pra baixo. Então você puxa esse espartilhozinho. E aqui, ó, você acorda assim. Você vive a tua vida desse jeito. Pode ser que você tenha uma dorzinha, assim, uma ardência aqui. Principalmente se você estiver arrumando a sua postura agora. Porque a sua musculatura tá totalmente enfraquecida. Deixando ficar desse jeito. E aí você começa a arrumar a sua postura. Ó. O meu antes da dança do ventre. Aqui a lombar tá sendo pressionada. Porque o meu glúteo tá levemente desencaixado e jogado pra trás. O abdômen protuberante, que, tipo, tá assim por causa da postura. Ombro pra dentro, pra frente. Então, assim, esconde... Gente, esconde a beleza feminina. Essa postura não é legal, não é bonita. Então, como que você vai trabalhar isso? Relaxa o joelho. Bom, meu joelho era hiperestendido total. Relaxa o joelho. Encaixa o abdômen. Ativa o abdômen. Abre o peito e relaxa ombro pra levantar o queixo. Pronto. Resolveu. E aí você sente na hora que a sua coluna parou aquela pressão. Vai dar uma ardência quando você ficar arrumando a postura? Vai. Vai. Vai até você acostumar? Vai. Até a fortalecer vai ficar ardendo. É uma coisa. Mas vai ser questão de memória. Lembrar, arrumar. Lembrar, arrumar. Uma hora ela vai estar se arrumando mais sozinha. Hoje a minha postura tá razoável. Quando eu tô muito cansada, minha postura fica ruim. Mas quando começa o dia, já vou assim. Já arrumo a minha postura pra eu andar no meu dia a dia. Experimente arrumar a sua postura pra você andar no seu dia a dia. Primeiro movimento que a gente vai trabalhar. Chirme. A gente vai usar chirme. A gente vai usar a batidinha lateral. A gente vai usar a bolinha. Ombrinho. Peito. Parte não acompanhei direito. Ó. Procura no meu canal do YouTube depois. Tutoriais passo a passo se você não tiver. Se você não conseguir acompanhar. Anota. Aqueles que eu for falando. Às vezes eu vou narrando o nome do movimento. Anota o nome do movimento. Que assim você pode preparar o passo a passo depois. Não vai ser construída a sua dançarina se você não repetir os movimentos. Não pense que chegando aqui da primeira vez você vai sair dançando feito... Enfim. A Jade. Não. Leva mais tempo. Então eu vou soltar a música pra gente dançar. Porque hoje é dia de dançar. Tá bom? Respira. Solta o ar. E depois eu vou estar passando mais movimentos pra vocês. Essa música tem seis minutos e pouco, gente. Uma mãozinha. Outra mãozinha. De dentro. De dentro. Ondula. Mãozinha. Oito pra frente. Oito pra frente. Olha o mistério. Mãozinha. 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 Frente. Bateral Bateral Tira a camiseta Oito para frente Bateral Cabininha Oito para baixo Azor B benefits Oito para baixo Lobco owany Ombro, a espinha, também, ombro, a espinha, tá? Ok Lateral, escuta Puxa para trás Põe a camiseta, tira a camiseta Relaxa o braço Lateral Põe a camiseta, tira a camiseta Põe a camiseta Põe a camiseta Põe a camiseta Respira Lateral Pode usar um soldadinho Põe a camiseta Carnê! Venha lá! Mãe workouts,ENNilo! Mãe Sequeiro. Apeno. Apeno! Bom. Bolinha. O que é isso? Boa! Boa! É tudo na minha vida e eu não sei o que você não sabe o que você fez. Engra! 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 Boa! Boa! O que é isso? O que é isso? muito bom respira solta o ar bom ó pode ser que você vendo esses movimentos esteja pensando meu Deus dança do vento é difícil demais não gente aqui eu tirei para dançar mesmo mas geralmente eu passo a passo aqui é bem detalhado em um momento por muito tempo quando eu fazer movimento da cabeça eu fazia isso aqui eu fazia isso aqui mas eu não chegava a fazer isso aqui porque não sei não sei porque gente muito louco isso então eu fazia isso aqui isso aqui mas eu não fazia isso aqui que era o que eu precisava fazer e eu tinha uma colega de dança que ela fazia muito fácil e ela falou aí eu aprendi no fat family pra mim ficou fácil depois que eu assisti fat family que ela assistia essa série quando ela era mais nova que a mim esse movimento não encaixava até que eu aprendi a seguinte analogia você pode pôr as mãozinhas aqui no lateral bem aqui ó próximo às suas orelhas você pode me ver de ladinho também está bem próximo às minhas orelhas põe as minhas mãozinhas aqui e então eu respiro e imagino que esse movimento sai do meu pescoço lado e lado lado e lado quando você começar a fazer você vai escutar uns estrelinhos você ele vai ficar muito pequeno mas conforme você for fazendo ele aumenta a amplitude porque aumenta força flexibilidade e é bom faz bem então lateral e lateral tenta não virar essa parte da cabeça nem o rosto imagina que ele sai do seu pescoço da base da sua cabeça do seu pescoço e você consegue fazer ele aqui pode pra fazer posso fazer aqui posso fazer ele em qualquer posição mas quer uma sugestão legal põe suas mãozinhas aqui ó palma com palma uma de frente para a outra para colocar aqui em cima cuidado para não ficar nem assim colado o braço na cabeça e nem assim ó tipo uma vela nem aqui e nem aqui encontra um meio termo tem que ficar aqui ó um quadradinho bonito também uma forma geométrica bonita que você consegue ver assim bem assim metricamente assim bem certinho então tem que ficar aqui ó bem certinho bem bonitinho respira pode ser que você não tem alongamento no ombro e fica assim caído mas aí você vai arrumando sua postura conforme você formando sua postura você vai ganhar mais alongamento nos ombros e vai melhorando tá então ó depois você pode vir aqui por aqui direto a mãozinha o que acontece quando a gente põe direto a mãozinha sem antes passar por aqui é por por lá atrás por assim tá tudo bem que a gente que usa assim mas a gente pode fazer aqui que fica muito bonito e a partir daqui eu fazer lateral lateral e aprender esse movimento de cabeça a jóia e aí treina 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 que ele fica bom o braço dói dói mas é uma dor do bem eu não sei se o meu tá cansado porque eu tava fazendo ontem exercício ou se enfim pode ser que o seu já esteja doendo também eu coloquei um pouquinho tá doendo tudo doido tudo doido você vai fazer exercício pra costa pro peito porque tem que fazer exercício né gente jóia como fazer o camelo que foi outro movimento vocês me pediram camelo ele vem da junção do peito abdômen quadril e joelho mas ele pode vir só do abdômen quadril e joelho também tá então eu posso pensar assim projeto peito à frente abdômen quadril joelho peito abdômen quadril joelho peito abdômen quadril joelho respira parte tá grande o movimento sim eu faço ele gigante para ficar óbvio que o seu cérebro começar a assimilar porque se você não quiser ele gigante a possibilidade que o seu cérebro não saiba como fazer uma outra possibilidade é você chegar bem pertinho do rodapé do piso na parede tô mostrando no espelho para que vocês possam ter uma visão minha ampla tá mas você faz na parede na parede você faz assim peito à frente só toco o peito na parede mais nada abdômen à frente só toco o abdômen o peito joelho e o quadril não toca quadril só toca o quadril abdômen peito e joelho não toca joelho só toma o joelho tá vendo a posição que eu fiquei então eu relaxo o bumbum relaxa o joelho e volto na outra posição peito abdômen quadril joelho 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 e respira solto ar muito bom percebeu Peito, abdômen, quadrilho, joelho Peito, abdômen, quadrilho, joelho E essa musiquinha tem que ficar ressoando na tua cabeça E aí você encontra uma parede, faz uma parede Faz hoje, faz amanhã, faz depois Por quê? Dormir e treinar faz você absorver o movimento Ó, pro time eu sugiro que você sente a sua bunda no chão Estique suas belas pernas Arrume sua linda postura Faça sua cara de Mona Lisa E alterne essas perninhas respirando natural Marca dois minutos no cronômetro E sente a perna queimar Porque num minuto, até um minuto, vai suave De boa na lagoa manteiguinha Depois de um minuto você vai sentir a sua perna queimar Isso aqui, gente, é uma bela sugestão Pra deixar o seu chime bonitão Depois que você fez muito isso aqui Que o seu cérebro entendeu Como é a alternância É que você levanta Por que a gente faz essa alternância? Porque se a gente fizer mais um lado do que outro lado Dá diferença E tem sempre um lado que ganha do outro No meu caso, o lado esquerdo tem mais dificuldade Do que o lado direito O lado direito foi Aí quando vai pra ir pro lado esquerdo Eu penso Ó, meu Deus, nós vamos nós E aí vai que vai Tem sempre um lado que trava mais Aí você vai fazendo Vai melhorando com o tempo E é isso, gente Todo mundo do mundo Tem alguma dificuldade Alguma coisa pra melhoria E aí tá tudo certo E a gente vai treinando até ficar bonzão Aí a gente levanta de novo Pra fazer chine Levanta devagar, tá? Você pode pôr a mão no chão E ir levantando devagarzinho Nunca levante de uma vez Respira Solta o ar Alterna as perninhas Só as perninhas alternando Pequenininho Você já vai sentir o movimento saindo Por quê? Eu não preciso tensionar e fazer Nada assim muito pequenininho Tem chine de tensão? Existe? Existe Mas a gente quer o chine solto agora Então você deixa solto Relaxa as perninhas Alterna soltadamente Uma palavra nova que eu inventei agora Mas vamos lá Respira Perfeito Aí é só fazer muito Repetir, dormir, treinar, dormir, treinar Bolinha Dentro do eixo Aí ela fica da seguinte forma Encaixa e desencaixa A gente usa E a gente usa essa alternância aqui Lateral Então é Encaixa e desencaixa Usa muito, muito Lateral, lateral A gente vai passar pelo Encaixe Lateral Desencaixe Lateral Encaixe, lateral Desencaixe, lateral Então o seu redondinho vai passar pelo Encaixe Lateral Desencaixe, lateral Respira Encaixa, lateral Desencaixa, lateral Encaixa, lateral Desencaixa, lateral Põe a mão na cintura E vai sentindo Parte, o meu ainda não sai Tá tudo bem Não queira que saia da primeira vez Lembra do efeito miojo? A única coisa que fica bom Em três minutos Que você sabe que fica bom Que é garantido É miojo O resto leva mais tempo Fez pra um lado Faz pro outro Fez pra um lado Faz pro outro Faz as mesmas quantidades Pra um lado E pro outro Porque senão vai ter Uma diferença muscular ali E você não quer isso Ai, meu lado esquerdo Não funciona legal Tudo bem Você faz o direito Bolinha O lado esquerdo Você faz minhoca Mal matada na areia Tente no deserto Mas você tenta Tenta mesmo Se concentra Pra ele sair legal Tá? Tá bom? Então gente Deixo pra vocês um beijo grande Obrigada por ter ficado comigo Até o final desse vídeo Não se esquece de Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Siga no Instagram Arroba Patrícia Cavalcante Oficial Arroba Patrícia Cavalcante Oficial E caso você queira receber Dicas Áudios E um complemento Eu tenho um canal Exclusivo No Telegram O link pra esse canal Vai estar aqui Na descrição desse vídeo Um grande beijo E eu te vejo No nosso próximo vídeo